Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Essentos e esse é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas, alguns truques, alguns segredos para o seu perfume fixar por mais tempo na sua pele, né? Algumas pessoas vêm me questionar, falar Bruna, meu perfume não fixa, minha pele não é boa para perfume, inclusive a minha pele não é boa para perfume. Eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo. Mas, antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Bom, existem vários fatores que determinam a fixação, a projeção do perfume na sua pele, tá? São vários fatores, muitas coisas interferem, né? Desde a família olfativa, a estrutura da fragrância, o clima da cidade onde você mora, a temperatura da sua pele, a sua alimentação, se você faz uso de algum tipo de antibiótico, medicamento de uso contínuo, se você fuma, tá? O que mais? Onde você armazena o seu perfume, todos esses são fatores que interferem sim na fixação do perfume na sua pele. Então, para isso, eu separei aqui seis dicas que vão ajudar a fazer com que o perfume fixe por mais tempo na sua pele, tá bom? A primeira dica é armazenamento correto. Tem algumas pessoas que deixam os perfumes no banheiro. Se você segue aqui o canal Perfumolândia, você sabe que isso não pode ser feito. Eu já falei disso diversas vezes aqui no canal, no Instagram, enfim, né? Inclusive, se você não segue lá o nosso Instagram, segue lá no arroba Perfumolândia para você ficar por dentro aí de várias novidades que às vezes só acontecem lá e não vem aqui para o canal do YouTube, tá bom? Então, armazenamento correto. Não deixe o seu perfume em local úmido e nem em local que tenha muita fonte de calor. Por que que não pode deixar o perfume no banheiro? No banheiro a gente tem grandes alterações de temperatura, tá? Algumas pessoas tomam um banho muito quente, aí depois o banheiro esfria, depois esquenta novamente e esfria. Fora que é um local mais úmido da nossa casa, né? Então, o perfume ele não pode. O pior lugar para o perfume é ficar no banheiro, tá bom? O perfume o mais ideal, o mais aconselhável é você deixar ele sempre dentro da sua respectiva caixa. Ou se você não quiser, não gostar de deixar o perfume dentro da caixa, deixe ele sempre no armário, no seu guarda-roupa. Mantenha também antimofo no seu guarda-roupa, né? Aqui em Florianópolis é um local muito úmido, né? Tem muita umidade, as coisas mofam com muita facilidade. Então, eu estou sempre comprando, sempre repondo os antimofo, tá? Fica ali com a água, né? A água acumula bastante, depois a gente vai lá e troca. Tem vários tipos de antimofo no mercado que você pode adquirir para estar preservando a qualidade aí dos seus perfumes, tá bom? Dessa forma, eles vão durar por muito mais tempo. E depois de proteger o seu perfume do calor e da umidade, é preciso saber também os pontos, né? Os pontos quentes, os pontos favoráveis para o seu perfume fixar por mais tempo, exalar por mais tempo na sua pele. E como que eu costumo borrifar o perfume na minha pele? Eu costumo borrifar atrás da orelha, na nuca, na parte aqui do pescoço. Eu também borrifo nessa parte aqui do antebraço, ou às vezes até aqui do lado de fora, tá? Eu prefiro. E eu não costumo borrifar aqui no pulso, porque se você, por exemplo, trabalha mexendo no computador, com as mãos, né? Em cima da mesa, é uma zona de atrito, né? Você vai estar ali toda hora movimentando, toda hora passando na mesa, em cima do papel, em cima de um caderno, enfim. E o perfume vai sair da sua pele com bastante facilidade. Então, eu nem perco o meu tempo borrifando aqui nos pulsos, tá? Eu borrifo bastante aqui no antebraço, como eu falei pra vocês, tanto aqui do lado de dentro, como aqui fora. E também você pode borrifar o perfume no seu peitoral, aqui antes de você colocar a camiseta, tá bom? Ajuda bastante. E se você, assim como eu, sofre de rinite, alguma coisa rinite alérgica, enfim, é sempre bom também você borrifar atrás dos joelhos, tá bom? Isso mesmo, borrifa atrás dos joelhos, ele exala bastante também. E se você tiver num dia, de repente, que você não tá muito bem, enfim, pode passar atrás do joelho, tranquilo, tá? Que exala, e é uma ótima dica pra vocês também. Outra dica é jamais passar o perfume logo que você sai do banho, tá? Por quê? Quando a gente sai do banho, a temperatura, o pH da nossa pele está em desequilíbrio, né? O nosso corpo, o nosso organismo vai estar ali trabalhando pra voltar a temperatura normal do seu corpo, o pH normal da sua pele. Então, se você, por exemplo, tomar um banho muito quente e passar o perfume logo que você sair do banho, às vezes até com a pele molhada, o que também é muito ruim, além de você estar com o corpo muito quente, vai fazer com que o perfume evapore mais rápido da sua pele. Então, tome o seu banho, passe um hidratante, que eu já vou falar sobre isso pra vocês, né? Espera um pouco, coloca a sua roupa, arruma seu cabelo, faz sua maquiagem, enfim, né? Faz os seus cuidados aí, a sua rotina, antes de sair de casa. E momentos antes de você sair de casa, aí sim você vai lá, com seus maravilhosos perfumes, né? Desfruta do seu perfume escolhido, borrifa, fica bem perfumado, ou bem perfumada, e sai de casa, que aí com certeza o efeito vai ser muito melhor. Tem algumas pessoas que gostam também, eu costumo sempre fazer isso aqui, ó. Mesmo depois que eu já coloquei a camiseta, borrifo aqui dentro, aqui da gola, né? Gosto bastante. E algumas pessoas também costumam borrifar na roupa, borrifar perfume no cabelo, né? Eu não recomendo muito, mas se você quiser borrifar na sua roupa também, fica à vontade, que vai ajudar bastante, vai ajudar ainda mais esse perfume projetar aí, né? Aonde você estiver. E a quarta dica é hidratação. A hidratação da sua pele é fundamental pra fixação e projeção dos perfumes, tá? Pra ele exalar e fixar por mais tempo na sua pele. Então, quando eu falo de hidratação, eu não falo somente dessas coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas também de beber mais água. A hidratação acontece de dentro pra fora. Então, tente se policiar, beber mais água, né? Cada vez mais, porque isso ajuda e muito, tá bom? E agora falando de hidratação. No seu banho, procure usar um sabonete que tenha pelo menos um quarto de hidratante, como esse nível aqui, por exemplo, tem também o Dove, né? E outros sabonetes que têm essa função mais hidratante, porque ajuda bastante, tá bom? E se você também quiser, né? E preferir, você pode usar um hidratante corporal após o seu banho, antes de dormir, se você começar a criar essa rotina todo dia antes de dormir, hidratar bastante a sua pele, hidratar aqui o pescoço, os seus braços, enfim, né? O seu peitoral, aqui o tórax, ajuda bastante, tá, gente? Qualquer hidratante, tá bom? Esse daqui é o Neutrodina, não é o mais indicado, eu gosto bastante do Neutrodina, só que da tampa vermelha. Mas esse daqui é muito bom também, tem manteiga de carité, que ajuda bastante na hidratação da pele. Ele é mais neutro, tá? Não tem muito cheiro, então também ajuda bastante pra não atrapalhar aí no uso do seu perfume. Mas qualquer hidratante serve, tá? Principalmente os hidratantes que são pra pele seca ou extra seca. E pode ficar tranquilo que aquela coisa de passar hidratante e ficar com a pele lambuzada é coisa do passado, tá? E eu vou provar mostrando aqui pra vocês. Esse hidratante, ele tem uma cobertura super seca, tá? Você vai aplicar ele aqui na sua pele, ele hidrata muito bem. E quando você espalha ele aqui na sua pele, logo ele se dissolve, ele não fica com aquela coisa melecada, grudenta que eu detesto, tá? Muitas pessoas às vezes deixam de usar um hidratante porque fala isso, né? Ah, Bruna, eu não gosto, eu fico com a pele muito melecada. Isso é coisa do passado. Hoje, no mercado, já existem vários hidratantes que tem essa cobertura um pouco mais seca, que já se dissolve rapidamente da sua pele. Pode ver aqui, ó. Já tá sequinho, né? Então eu recomendo aí pra você. Agora, se você não gostar de usar hidratante de jeito nenhum, eu recomendo que você use óleo corporal no seu banho, tá? Depois de você fazer a sua higiene normal do seu banho, você também pode aplicar um pouco de óleo corporal, que aí tem diversas marcas, né? Da Boticário, da Natura, enfim, eu gosto bastante de usar o da Natura. Então você pode colocar óleo corporal, espalha bastante na sua pele, tá? E depois você dá só mais um jato aí do chuveiro, né? Um jato de água pra sair o excesso desse óleo e aí depois você se seca normal e o óleo vai penetrar na sua pele, trazendo também um pouco mais de hidratação. Então pra mim já virou hábito toda vez que eu saio do banho eu uso o hidratante, né? Passo pelo corpo todo e também antes de dormir. Sim, eu não consigo dormir antes de fazer isso, já criou uma rotina, um hábito, né? Então comece a fazer isso que vai virar rotina pra você também. E a quinta dica é cuide da sua alimentação. Aquela frase, né? Que diz que a gente é o que a gente come faz todo sentido, né? Pra vários setores da nossa vida e a perfumaria é uma delas. Então cuide com a sua alimentação, tente se alimentar de forma mais saudável, beba mais água, né? Como eu falei pra vocês. E se você estiver fazendo uso de algum medicamento isso interfere sim na fixação. Isso já aconteceu comigo, né? Eu tava fazendo uso de medicamentos fortes aí pra um tratamento e fazia com que os perfumes fixassem por menos tempo na sua pele. Então por isso siga essas dicas que eu tô comentando aqui com vocês porque todas elas juntas contribuem muito pro perfume fixar por mais tempo na sua pele. E a sexta e última dica é a que a gente tem que aprender a respeitar a estrutura de cada fragrância, se a proposta de cada perfume se um perfume ele é mais noturno, mais baladeiro, mais denso, né? Com nota de canela, incenso, tabaco, é um perfume mais abaunilhado, né? Oriental. É lógico que é um perfume que vai fixar por mais tempo na nossa pele. Ele é um perfume mais denso, né? E já os perfumes mais cítricos, mais voláteis, os perfumes mais diurnos, perfumes pro verão, perfumes cítricos, eles vão fixar por menos tempo na nossa pele e essa é a proposta da fragrância. Então, pra isso, não existe outra solução a não ser reaplicar o perfume. Se você tá usando um perfume que você acha que ele não tem o desempenho que você gostaria, reaplique, reaplique o perfume, tá? Ande com um decante no seu bolso ou na sua mochila ou na sua bolsa. Ai, Bruna, mas o perfume fixou cinco, seis horas na minha pele. Tá ótimo, tá ótimo, excelente. Se você quer que ele fixe por mais tempo, reaplica, tá? Não existe outra solução a não ser reaplicar. A gente precisa entender, né, precisa respeitar a estrutura e a proposta de cada fragrância, tá bom? Então, essas foram aí as seis dicas, os seis truques que eu tive aí pra passar pra vocês a respeito, né, de fixação e projeção. E seguindo essas dicas, eu tenho certeza que o seu perfume vai fixar por muito mais tempo na sua pele, tá bom? Depois, deixa aqui nos comentários o que você costuma fazer pros perfumes fixarem por mais tempo na sua pele. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essas dicas ou se você tá conhecendo agora, tá bom? E deixe também sugestões pra próximos vídeos aqui do canal Perfumolândia. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!